Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, hoje é quinta-feira, 6 de junho. Estamos na nona semana do tempo comum e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28b ao 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, O primeiro é este, O segundo mandamento é, Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, Muito bem, mestre, na verdade, é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, Tu não estás longe do reino de Deus, e ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus aponta um ponto central para a nossa fé. A quem nós devemos derrotar o nosso amor? Nosso amor deve ser derrotado, em primeiro lugar, a Deus, depois as outras pessoas, a nós e as coisas. Mas, infelizmente, com o coração desordenado depois do pecado, a gente embola tudo. Ama as coisas no lugar de Deus, ama as pessoas no lugar das coisas e vice-versa. Na resposta de hoje, o Senhor nos apresenta o sentido e a tradução perfeita da lei dos profetas. Amar a Deus pelo lugar e depois amar aos nossos irmãos. Este é o tema central da mensagem de Cristo, o amor. Já que ele veio nos dar o próprio Deus, que é amor. A gente deve nos perguntar hoje na nossa vida, o que realmente é importante? Onde nós colocamos o nosso coração? Porque onde estiver o nosso coração, aí estará também o nosso tesouro. Por isso, meus irmãos, é sempre tempo de escolha, é tempo de conversão, é tempo de voltar a recolocar a nossa vida na dinâmica de Deus. E será a oração, especialmente aquela oração realizada com a palavra de Deus, a que vai nos revelando o que Deus quer de nós. E vai nos ensinar também a saber escolher a partir de Deus, convertendo-nos em morada de Deus. Pois, se alguém me ama, diz Jesus em outro evangelho, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e o veremos e faremos morada nele. É a oração que se converte na autêntica escola, onde, como afirma Tertuliano, Cristo nos vai ensinando qual era o designo do Pai que Ele realizava no mundo, e qual a conduta do homem para que seja conforme esse mesmo designo. Saibamos, portanto, nós, escolher não o que nos convém, mas aquilo que agrada a Deus, colocando sempre, em primeiro lugar, a vontade dEle, não a nossa. Assim seja. Amém. Ó Deus, que a Vossa bênção fritifique os nossos céus e os disponha todo o progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do Vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus, ajude a Evangelho a chegar cada vez mais longe, e até amanhã, com mais um Palavra da Salvação.